Vereadora Sâmia Bonfim, o projeto 550 de 2016 que trata alimentação para todos foi aprovado por todos os vereadores em suas comissões, no qual você faz parte. E você assinou e a maioria aplaudiu, tanto que nem foi necessário passar pelo plenário. Agora você não tem vergonha na cara não, não tem vergonha na cara, não tem ética aí, não tem ética política não, cadê o decoro parlamentar, você assinou embaixo junto com o Alfredinho, os dois pilantras canalhas estão aí fazendo escarcel com esse tema, sendo que foi aprovado por todos os vereadores se levarmos em conta o regimento interno, as regras de votações e o que diz aí o regimento interno. Não tem vergonha na cara não, vereadora. Estamos encaminhando a todos os vereadores para que eles denunciem vocês, você e Alfredinho, por quebra de decoro e falta de ética. Por isso está denegrino a imagem da Câmara e de todos os vereadores. Isso tem nome, safadeza. Dorma com esse barulho, porque vai ter mais.